A apicultura, atividade que visa a criação de abelhas para a produção de mel e derivados, é uma técnica sobre a qual muita gente já ouviu falar, mas não é todo mundo que conhece a importância desses animais para a vida no planeta. A grande importância das abelhas está realmente na polinização, que é o cruzamento das flores para a propagação depois de ter sementes e, por consequência, novas árvores, novos frutos. Em alguns ecossistemas, as abelhas são responsáveis por até 93% da reprodução das plantas, porque elas são os grandes polinizadores, embora a gente tenha outros, como o vento, como morcegos, outros insetos. Além disso, os produtos gerados pelas abelhas desempenham funções importantes no nosso dia a dia. A cera tem aplicação medicinal e cosmética, servindo como base para a fabricação de maquiagens. O pólen é indispensável para a fecundação das árvores frutíferas e, para os seres humanos, tem função cosmética, medicinal e alimentar. A geleia real é usada como alimento e com finalidade terapêutica. O produto mais conhecido das abelhas é o mel. A gente tem ele líquido, que é a forma mais comum. Esse mel, por ser um produto natural, ele tem um prazo de validade muito extenso. A gente coloca a pedido do Ministério da Agricultura, dois anos, mas esse é um alimento que não estraga. Depois desse produto, a gente tem o própolis. Aqui um própolis in natura, que essas abelhas usam para a proteção da sua palmeia. Bem como se o mel é para a sua alimentação e a gente tira esse excedente para a nossa alimentação, alimentação humana, a própolis é um antibiótico natural que as abelhas usam. E, para fechar esse passeio pelo mundo das abelhas, a nossa equipe conheceu de perto a casa delas, uma colmeia. Ele está aqui até que a gente leve ele para o mato. Eles estão depositando uma certa quantidade de mel e o enxame vai crescendo. Aqui do lado de cá também, a gente vê que já tem formação de cera. O senhor Getúlio, que há quase 20 anos se dedica ao cuidado com as abelhas, deixa um sério recado. Todo o material que as abelhas vão trabalhar, elas buscam na natureza. Então, nós temos que preservar a questão dos mananciais, as nascentes, nós temos que preservar as árvores, nós temos que plantar, nós temos que difundir que essa natureza, ela seja o mais preservado possível, que a gente diminua o uso de agrotóxicos, de veneno no campo, para que essas abelhas sejam protegidas. Porque a gente sabe, se as abelhas acabarem, nós vamos ter sérios problemas também para a humanidade. As abelhas têm uma importância vital para o planeta. Realmente, mais de 90% da polinização se deve a elas. E são, embora sejam mais de 20 mil tipos de espécies de abelhas, algumas já estão em extinção. Pois é, se a gente pudesse começar até falando, então, a respeito disso, o que que nós, os seres humanos, nós podemos fazer para evitar ou não contribuir nessa extinção? Nós devemos aproveitar os benefícios dos produtos que as abelhas nos dão. Sim. Então, igual teve um filme uma vez, uma gracinha o filme, que eu esqueci o nome agora. É um desenho animado, né? Um desenho animado, é, em que as pessoas pararam de consumir porque achavam que estavam explorando as abelhas, mas de repente elas ficaram sem serviço e a gente correu o risco de não ter nem mais flores do planeta, né? Sim. Então, realmente, a gente consumindo os produtos da maneira devida, não é só o mel, como a gente vai falar aqui, já vai ajudar, né? Sim. Dar mais trabalho para os apicultores e para as abelhas. Porque o consumo, ele, com ele, vai em demanda. Exatamente. Agora, você falou de consumo. A gente está com alguns exemplos aqui, nós vamos conversar um pouco sobre eles. Mas, esse consumo, como é que ele tem que ser? Ele é moderado? Ele é todo dia? Então, depende do produto, né? Alguns a gente vai colocar como pode ser um uso diário, né? Sim. Então, por exemplo, o mais conhecido de todos, né? Que é o mel, né? O mel serve para quê na nossa alimentação? A gente usa para adoçar, né? Nem sempre as pessoas têm esse hábito, mas entre os adoçantes que a gente encontra, incluindo o próprio açúcar, né? Ele vai ser o mais interessante. Ele, na verdade, ele é mais saudável que açúcar? É, ele chega a ser mais saudável, embora o valor calórico, a gente não pode abusar também, não. A diferença é mínima. Sim. Porque ele é um açúcar, ele serve, inclusive, de energia ali na colmeia. É, aqui a gente não está falando de peso, né? A gente está falando de saúde mesmo, né? Exatamente. Sim. E aí, nós temos aquilo que o apicultor falou, é um produto de, apesar de ser natural, ele dura mais tempo, tem um tempo de prateleira longo. Sim. Por quê? Porque não somente o mel, mas todos os produtos têm substâncias antibacterianas, antifúngicas, tem antioxidantes. E isso ajuda a ser um açúcar natural que você preserva por mais tempo. Sim. Esse tempo longo, ele é aproximadamente de quanto? Quanto tempo eu posso manter o mel? Aproximadamente, no caso do mel, dois anos. É interessante olhar ali a data que é obrigatória no rótulo, né? Mas, normalmente, dois anos. Dois anos. E no caso do mel específico ali, que a gente come, às vezes, com uma panqueca, com alguma coisa assim, ele tem que ser guardado, pode ser num vidro ou mesmo num plástico? É, pode. Ele pode deixar longe, por exemplo, de onde tenha insetos, né? Formigas que possam ser interesseiras, embora haja substâncias no mel que afugentam não só micro-organismos, como insetos também, por incrível que pareça. Dentro da geladeira ou fora? É, para a consistência ficar melhor do lado de fora. Sim. Agora, a gente tem aqui o própolis também, né? Isso. A gente ouve muito as pessoas usando o própolis, quando, às vezes, está com a garganta, assim, meio ruinzinha. Exatamente. Ele é um remédio, praticamente, natural, né? Então, o própolis, ele é usado pelas abelhas. Aqui, claro que, para a gente usar, ele está na forma líquida, né? Eles colocam compostos cetílicos para poder diluir o produto. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.